Música Inaugurou nesta segunda-feira, dia 17 de agosto, a sede própria da Equilíbrio Academia. Com a palavra, o educador físico e proprietário Gustavo Ravazio. Na verdade, a nossa preocupação foi ampliar a nossa gama de serviços. Então a gente mudou para um espaço maior, prédio próprio agora, uma sede própria da Academia. E a gente conseguiu, assim, trazer outras opções, que seria a parte de spinning, aula de ritmos, a parte de treinamento funcional num espaço aberto da Academia, também que a gente tem em grama sintética colocado. Então foi poder disponibilizar aos alunos um pouco mais de conforto, uma parte de estacionamento próprio também da Academia, os vestiários com a parte para banho, que era o que os alunos muitas vezes queriam. Então agora a gente está completo para trabalhar. A qualidade do serviço a gente tem certeza que a gente está no caminho certo. Quanto junto comigo com mais seis profissionais formados em educação física. Então todos que estão aqui para dar o atendimento são aptos para isso. Trabalho também com fisioterapeuta na parte do Pilates. Então a gente está aí para que o pessoal venha conhecer o nosso serviço. A Equilíbrio Academia convida você a conhecer sua nova sede, desde sua estrutura física, as novas modalidades e também toda a equipe de profissionais à disposição. Visite e confira na Avenida Brasil nº 61, fone 3-314-1045, em Santo Ângelo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.